Em outra parte do meu bairro, aqui é o edifício Alamanda, ali embaixo é a escolinha, né, eu sei que fala de criança, aqui é uma Viena, aqui eu tô na cidade do Carvalho, pode ver, esses prédio aqui da Alamanda eu conheço, e aí entrei aí, quando eu morava aqui, eu sei, oito, mais um minuto. Lá embaixo é a Vila Regina, cidade Vila Regina Itaquera, E aí, aqui é só AP, apartamento da Alamanda. Eu sou a Vila Regina Itaquera, e aí, aqui é a Vila Regina Itaquera, Obrigado.